Olá a todos, bem-vindos a Menardinho Receitas. A receita de hoje é a espargueta a Menardinho. Para fazer esta receita vou precisar os ingredientes. 500 gramas de esparguete, espinafres a gosto, tomilho a gosto, 4 dentes de alho fatiados, 400 gramas de tomate cereja, 650 gramas de camarão médio, azeite, e sal grosso. Vou dar início à receita, esparguete com camarão a Menardinho. Tinha aqui um tacho de volume já com água a frever. Vou adicionar o esparguete, umas areias de sal e vou deixar a cozer, entretanto, e vou para a frigideira. Nela vou adicionar um fio de azeite, coisa pouca, o alho fatiado e o camarão. Mexendo e deixar a cozer durante 5 minutos. Está pronto, ou seja, já passou os 5 minutos. Vou agora colocar no recipiente. Vamos lá então. tapar e vou agora reservar. Na mesma frigideira que fez o preparado, vou agora adicionar azeite, abundante. E agora adicionar o tomate cereja, cortados ao meio. O tomilho. Umas areias de sal. Mexer e deixar que cozinhe até ficar no ponto, que eu depois lá à frente eu explico. E está no ponto o tomate, tem que ficar assim. Vou agora adicionar o camarão. Baixar o lume para médio e mexer tudo muito bem durante 3 minutos. Já passou os 3 minutos, vou agora desligar o fogão e vou adicionar o preparado num tacho. E aqui está o tacho. Antes de adicionar o preparado, vou adicionar o esparguete já escorrido. E agora o preparado que fiz na frigideira. Mexer. Adicionar os pinafres e mexer tudo muito bem. E está pronto. Agora vou tapar e vou levar à mesa para preparar os pratos. E aqui está o prato já preparado. Espero que tenham gostado da receita e até à próxima. Um abraço a todos. Olá, gostei de toda a nossa receita. Dê um like e inscreva-se no nosso canal. Lá encontra este pãozinho vermelho. Inscreva-se. Não paga nada por isso e ajuda muito a melhorar o nosso canal. Também temos um site. Você aqui encontra as mais variedades de receitas, portuguesas e brasileiras. Por exemplo, temos receitas de carnes, receitas de peixe, aves, mariscos. Receitas de vegetais, sobremesas. Também temos dicas. Por exemplo, assar um chouriço a menos de 2 minutos. Temos muitas sugestões para a sua cozinha. Muito obrigado pela vossa atenção. Até à próxima receita e um abraço a todos. Tchau, tchau.